Gordo e de impressão, aqui no Crocodilo Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar, eu vou Saí e com você ouvir, o som do mini rubi A combi da produção, o coronado e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show, que o povo consagrou É a paixão da galera, tocando para mim, meu amor Harrison Memos e Banda Pintos, a moral Quando você falou que ia me deixar Vira, vira mais uma, vira mais uma, já Já pra gravações Aniversário da Braga Show E aniversário da Pantera Que festa bonita aí, ó A galera curtindo as marcantes Dançando, vibrando Uma só emoção Gordo e de impressão Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração Coração ficou na triste solidão E aí? Diz! Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão Animal Surreal És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Machista e tão superficial Acha que é normal É crocodilo surreal Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Gordo e de impressão Você vai ter que me escutar A referência Vou te ensinar por quê Adora Garotas choram mais Para os sonhos e de paz Você ama e depois não quer mais E aí que a pergunta por quê Tira mais uma 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 E é só as velhas rolando Diz! É crocodilo! É crocodilo! Quero te encontrar Saber aonde estás De rocha É minha razão É digno e gordo na parada assim Eu quero te E prepara que hoje domingo tem mansão Peço pra voltar E os caçadores já do clima Sofrendo aqui Agora meu amigo Dei poucas ideias Você é dona Neia Eu amo Já por ali A saudade me faz chorar Tudo que eu quero é te amar Agora Esse som O surreal Me faz envolver e cantar Ao som do príncipe negro amor DJ, de Ilse, de Elsa, toca Meu amor Eita que a primeira A tropa do quarenta e a tropa do quarenta Estou sem direção e me espera Bora Biel Bora skate Diz o que eu preciso A Raquel Tá todo mundo aí O Biel e a primeira dama A minha vida É nada é nada É nada sem ti Não tem outro amor Eu também Eu também te quero Eu também te quero Bora Bailson, bora Sulela Bora Marau Bora de Quintia Barros O Marcel e a Carol Sanders Agora você vende Professor Jonathan Com esse papo de Amigo Rafael do Parque Vida e a primeira dama Já cansei vou dar A braga tá lotada É o Moninho Muito mais desse jeito Não dá Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Eu vou sair Autora Tiago Comandante de Ocídios Arrepiado E aí Raul Stumano É o Dergaia Bora Peleleu Bora Tio Edito É a família Pitch Brasile E aí Luzinho Mais uma coleção né pai Agora você vem de novo Com esse papo de Querer me controlar E aí Rogério Biazi Homem do Xeré Cacite Tá na A emoção Leandro Navegante Galera tá mal Valor aí Marcão Você tá com o Rio do Frango Agora você vem de novo E aí Lão Sapo Do jeito que ele previu Jota você e a Tamiris também na área O que bem quer Vigília aqui Pesivo Dá-lhe Vigílio Eita Olha o Pedro e a Rafaela Se você quer Se você quer Júnior Alucinado de Gosta Meteoros Só você vai me tocar E aí 5 produções Meteoros Brincou o parábio do Pará Meteoros Só você vai me tocar Do jeito que eles gostam Toma Cut the mid-range Drop the bass E aí galera Joga o bracinho pra cima E tá de soquinho pro céu Vai 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 Ao vivo Pois estou tão sozinho Quero te encontrar Vem a mão me dizer onde está Obrigado meu amigo O gerente Hernani do bar Doçador no meu coração Pra mim você é um dos melhores Tua solidão Meu gerente Breno Brasil Estou não gostei O gerente das multidões Meu amor não gostei Esse é o nosso animal Ação O surreal do Pará Meu coração E aguarda e tá chegando O novo crocodilo O bicho bom Eu sei O tudão Vem aí Hernani No rubi Com desejo O mar Viajar na espaçonave Do sol É o rubi Teto Braga Romarinho do 40 E Romarinho Popoca Dunga Vila do Pãozinho Essa ruiva E a tropa do 40 Tá na área Então vem Amor feio Do saco rubi É pra que as filhas Dão valor Amigo Gilson Longe da cabanagem E a família Os bagaceiros Aqui Imaginou O que é Rafael Santos? Estou na mesma Tuma É Imaginou Dizendo O queima Imaginou O teu corpo Sobre um Essa música é firme, né? E me lembro Do calor Agora o Mateuzinho É a tropa, papai Imagino Imagino minha boca Procurando Feito Nunca por você Esse bag É a hora do prazer E tudo isso já Ficou guardado Pra sempre dentro dos Meus pensamentos Eu vivo Eu sou maior Eu sou maior Eu sou Só meu amor Mais uma E aí, Tiago Encombiçado É só as melhores Pra você E a Loura fala Pro Luan Animal Surreal Loura dos Costa Loura GDK Vamos lá Jamaica Red Live Viver Ao vivo Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais De onde mais Não vou Pra se deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais De onde mais A galera vai dançando Dino Brasson Vai tocando as melhores As principais E aí, Dino Brasson É se conhece Arregaça Meu DJ Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Um, dois, três Play Play Galera, joga a mãozinha Pra cima Soquinho Pro céu Pro céu Play É indiscutivelmente Splend Dá Lidinho Pressão Agora Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pantubios empolgados Na nave do som Estou angustiado De dê-la a mãozinha De dê-la a meu lado E nosso patrão Ademar Gonçalves Também já na área No salão Boa, Ademar Uma linda canção Ao vivo na Braga Me dê-la a consciência De dê-la a consequência Se liga Não pega comigo Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião É só as melhores E se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Essa é a sua decisão O Ademar Gonçalves Vai curtir no carro dele Mais um CD marcante Pra quem gosta de curtir As melhores As principais É Dinho e Gordo No Comando Animal Gordo e Dinho Pressão Os DJs que comandam E dominam o animal surreal Família Sabe aqui Eu hoje vou curtir Com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, esse senhor Além de princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém, não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa, é alegria Do teu lado, quantos tem? Dinho! Eu não quero mais Cansei de chorar Já pra gravação é CD Foi sem pensar Foi sem pensar Me entreguei demais Ao vivo Nesse louco amor E aí, Lé, segura com a moça Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode acabar Bora cair do cravo Sim, se preciso for Sim, se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor não vai passar Mas, meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Surreal Cropotilo Não vai embora não Termine Bem-bigo Júlio Pirata Eu sei que passa Ele dá mó valor A gente aprende Não vai embora não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Bem-bigo Júlio Gangster Não sei que eu Ele dá mó valor E marcante Nesse mundo E esse é mais um Pra coleção Ficar a minha vida Sem você Já tá com álcool E tudo já, né? Se fiz algo de errado Te peço Que me entenda Chega a expressão Bora, Davidson Tive outra chance É pra mexer no HD E aí, Léo Sapo Lorena Rei Juliano Gordinho Amigo Breno Tava na Bahia Primeira Dama Bora, Pedro Bora, Rafaela O Lourinho A Natália Asmin E aí, Bruno Eu fico pensando Onde você está Saiu a de Playboy disfarçado Um abraço pra você também Playboy Aqui Assim, ó Já não sei mais O que fazer Nasci tão longe E você Bora, Silvio Do Escarador E do Sevilla Bora, Baluquinho Te juro Não vou Amor Sei que vou Te envolver Desprevessa, amigo Biel Seu coração A nossa canção Pra equipe Pés cara Ai, ai, ai Toca mais uma Toca mais uma Moninho Assim E a família A chave da cabanagem Obrigado, família A chave Chega a noite Meu bem Onde você está Vem logo Vem, meu amigo Renato Do Rei Nuclear Eu vou dormir Renato Essa vai ficar Pra história Essa aqui, Renato Vem logo Mais um CD Marcante Você sabe Que quando tem CD marcante Eu vou encontrar Fica na memória Fica na história É bigode Não quero mais chorar Não se desesperar Hugo Leicão De família Pitch da cabanagem Não Mike Moraes Soportar Com você Eu quero estar Esse é pedido Do meu coração Faz o Ed Mas não posso esperar Já decidi Eu sou É doida de gostar Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer E aí, DJ Lucas Joga pra cima Vai comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem comigo assim Vem, vem, vem O que eu tô querendo É dançar, me divertir Ando sozinho, tão carente E mesmo assim Eu vou sair Eu sei que tem alguma chance De contar Amigo Tric Andréia da cabanagem E amar Curtindo o som Então você Passou por mim E assim Conquistou O meu coração Te convido pra dançar Com Edilson e Edilson Tocando só sucessos Que embalam tanto amor Viajando nesse som O nosso amor é lindo Edilson Edilson Solta o som Corazinho de pirata Do 40 horas Alô, meu amor Volta pra mim Se diga no som aí Já Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Não pensei em nenhum minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso Espero que o dia Não me ligue mais Nesse tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Não te quero mais Você que não me ama Só quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure Resgatou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te Dinho pressão Descobri o som Crocodilo Novas dimensões O som das curtidões O som das curtidões O que eu sei Dizem, Dizem, Dizem Dizem, Dizem Dizem É o som que toca Os nossos corações Já pra gravações Ô sequência filé, papai Eu da Amazonas E a galera curte A galera dança É o geninho gordo No comando do animal Vai, vai Já Encontro a hora De gastar Pois eu me ponho A pensar Em nosso amor E nos momentos Que passamos Assim a Qual foi o positivo Que tem esse cara aí Ver sentimentos Nessa história De quem amo Sei que as vezes Eu falhei Não sei qual foi A bebida que ele tomou Eu estava ausente Mas aí tá porco Esse cara Sempre eu te amei Mas foi aventura O que existiu Entre a gente E eu só te peço Olha aqui Chegou Meu irmão Minha amiga Dona Aracir A mãe do meu amigo Bruninho Da família Pitch É Dona Aracir Chegou Alô produtor Bagal Por gentileza Comparece aqui Rapidinho Mas está presente Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem ser Vou te ver Meu bem maior Quando eu repaldo teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer pra sempre é cor Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ Jumar é quem vem Recolando as mãos É agora cedo Pra lá, pra cá Eu quero só você Vem para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Fábio Rubi Sou DJ Jumar E aí, quadra sete Pode? Ah, vai o seu, vai o seu, vai o seu Só quem já curtiu Um rock na quadra sete sabe o que eu tô falando, né, Dinho? Vem, meu amor Vem, meu amor E diz pra mim Que um dia você vai voltar A solita Assim, ó Feito dói Meu amigo lá é o cadeirante A Larissa E caminhos pra O seu amor você E rocha, meu parceiro Cadê o Laércio? Quero tanto te Se liga no som É Oh, oh, oh Não vá Eu preciso te encontrar Novo ciclone Vai tocar DJ Cedil, Cedil Só detonar As melhores mixagens Pra você se apaixonar E aí, Cibeli Ela gosta demais isso aqui, ó Um sentimento forte em mim nasceu Pensei apenas ficar uma noite Vai lhe fazer a dose Toma só numa porrada Foi entrando e ficando No meu coração Tocarte até Alex a canção do amor Já tô cadendo o som que conquistou O meu coração Abraço pro cowboy E comando Só resenha O alunzinho do passinho E a da cidade nova É o pregação Ai, ai, ai De impressão Toca mais uma Toca mais uma Vai, vai, vai Joga pra cima Vitale Soquinho Pro céu Vai Vai começar a tonelada Alô Alô Alô, minha paixinha Oi, amor Vai começar Meu programa de rádio de Belém Admito que sou fã Meu programa na batida Rolando só sucesso Minha sequência preferida O louco doadinho Tocando com carinho O melo de espinho O meu amigo Andarinho falou Boadita Assim eu danço todo CD marcante É comigo mesmo Ouvindo uma batida Vai pra minha coleção É demais Bora, Romarinho do 40 Fala qual é o teu som, Romarinho Fala Animal surreal Ela está comigo Tão feliz como eu estou Meu grande amor Afagou você, Danilo Silva Danilo Souza Esse programa é um show A gente tá bom Bate no teu peito E diz qual o teu som que tu gosta Crocodilo Então pronto É dia de sucesso É esse É o coração A maior pressão de aparelhagem do planeta A referência em pressão Do Pará Gordo e Dinho Pressão Olha, já tô pensando seriamente Em fazer meu aniversário aqui na Braga Show É, porque o bigode só quer levar até 5 a festa na Via Show O bigode morre no coração, o bigode O rei vai tá lá, o rei Família Chave Eita Eita Edmar Essa aqui É muito firme Isso aqui é o início Da trajetória do Dinho Pressão Dinho Pressão A primeira festa dele Essa aqui tava no auge, estourada Ele lembra Ele lembra É que vai e comanda Bora chaleco, bora Luciana O maluquinho O maluquinho já aquece a tropa do carro A galera vai dançando As melhores E as principais da Braga Show Um, dois, três, toma Só musicão filé O bigode falou Esse aí Eu vou escutar do meu carro Me prepara que dia 13 de maio Aniversário do DJ Gordo Na viajou O bigode Sei que estraguei tudo Foi um vacilo E dia 5 de agosto Me perdoa Lançamento do novo crocodilo Bicho Dia 5 Não termino É no espaço náutico Marina Club Não vai embora E no dia 6 Hoje No domingo a festa continua Dia Lançamento do casota Desculpa mas eu Só sei dizer que É o tutão do Pará E te imploro mais uma chance Vai Joga Pra cima Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Te peço agora por favor Aquela sequência do Tecnobrega Que o cara pega o periquitinho E vai no caqueado O andarilho falou Vou lá Vou lá Vou lá Vou pegar uma mulher Pra dançar agora E vou mostrar Como é que se faz Vou mostrar Como é que se faz Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 Bora Boninho Pode vir Boca da pressão Júlia alucinada É agora Vai 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 Joga Pra cima Vai 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 Vem dançar Vem dançar Vem dançar Curubi Vem dançar Vem dançar Curubi Curubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toca de jeito a cubrega Essa galera Essa galera não pode parar O gatinho já está rebolando Com esse passo que é pra lá e pra cá Vem dançar comigo na nave Porque a Rubi que já vai detonar É isso aí galera É a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar DJ Gilmar no comando da nave É o poderoso que vai decolar FJP União, Sousa, Bequizinho, Pop Revoltados do Pop Pra minha gatinha Pra gente curtir por aí Pra gente dar uma volta Alô amor Vamos sair Só se for pra ir no Rubi Essa nova onda você vai gostar É o prego até criança Que eu vou gostar A dança é muito fácil Você vai aprender Novo prega da criança Quero ver você mexer Mexe, remeche O passinho para trás Gira, gira, menina Porque isso é bom demais Mole, mole Isso é fácil de fazer Um passinho para frente Quero ver você mexer E aí Renato? Já confirmado o aniversário de Degudo Aparelhagem que a cabanagem consagrou Já já tem a dele É o rei Ideal dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com festa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão Tinha impressão Dança, balança A gira que é legal A festa é mais bacana Se for por um ideal Dança, balança A gira que é legal A festa é mais bacana Se for por um ideal Camo e pibari Camo e pibari E aí Andinho Braçã Dá lidinho pressão Camo e pibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã Que a gente vai se encontrar Camo e pibari Minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã Que a gente vai se encontrar Ah, ah, ô tô-me aqui, é Ô tô-me aqui, é Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde que lá vem uma prestação Com o papel na mão Vem pra te cobrar Só tenho o dinheiro De aluguel Disco pra estação Que eu fui viajar Ai, ai, bora, bora Fala, Bordinho É o vivo, Bordinho Não alivia Se esconde que lá vem uma prestação Com o papel na mão Vem pra te cobrar Só tenho o dinheiro De aluguel Disco pra estação Que eu fui viajar Se esconde que lá vem uma prestação Com o papel na mão Vem pra te cobrar Eu tenho o dinheiro Do aluguel Disco pra estação Que eu fui viajar Tainá Araújo Rafaela Santos O Tacisa, Dona Cris É, Dona Cris Veja tudo Vai do caqueado Vai do caqueado Da marcante É caqueado Vai do caqueado Caqueado Da marcante Assim, assim Um, dois, três E aí, Breno Um, dois, três Já Um, dois, três Já Vai de impressão Vai de impressão Solta o beat das marcante Vai, DJ E aí, que esse som é desquiado E aí, que esse som é desquiado Tá na boca, né, galera? O rei, o roo! Vem, vem Vem dançando Vem, vem dançando Vem Bora que é o Dinho O gordo comandando Comandando o animal Surreal Toca tudo do Pará Bora, Dinho Vai Bora, Dinho Vem Bora, Dinho Vai Bora, Dinho Vem Ele toca com as melhores Vai tocando pra galera Três, dois Um Já Esse é o sincronismo Mais perfeito de aparelhagem A festa vai começar Meu amigo Lando Escorte É sua loira, GDK Tá de digital Melhor som de castanhal Tecnobrega Vai tocar DJ Brasil vai agitar É Vem, vem dançando Arrebentão Vem dançar Com vibração Arrebentão Agitando a multidão Vem dançar Com vibração Bora, Rogelinho da Brocha O primeiro ministro da Brocha Chegou, papai Vem, vem Vem, Maílson Palsar Meu planeta é tecno É considerado Meu pará A galera se agita aí Maílson, não me engana, mano Tô velho e aguarda E a galera vem comigo assim, assim, ó Japa Gravações Dança do Ipanema Dança do Ipanema Sei que você vai gostar Dança do Ipanema Sei que você vai gostar Clica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Dança do Ipanema Sei que você vai gostar Clica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Se você quer sair E não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade Da melhor aparidade E o nosso som Com o nosso volume reduzido Vamos dar uma reduzida Com o nosso som aqui Que a gente possa chegar Até oito da manhã Da Bragachó é pânico, mano O som é muito alto Família chave da cabanagem O som é tão suave Que você vai se dar bem Pode ter bebida Lá tem porrada Mas não vai do Marajó Todo mundo é irmão Quando aparece algum sadonai A gente põe pra fora E não entra mais Você brinca de uma boa Brinca uma legal Focou mais do Marajó Que gostou mais do Marajó Dino tá tocando E a galera endoidando Vai tocando O bagulho endoidoso Alô Renato É o rei que vai tocar É o rei nuclear É o rei que vai tocar Uma moral pro rei nuclear Vai tá no aniversário do DJ Gordo E aí Renato e agora Bora aqui a do Guaredo Bora a família Rachixe Sinto um amor por você Que não sei como te explicar Quero meu amor só você Não pode suírem me amar Quero te encontrar Não importa o lugar E essa aí o Renato manda Os nos de vez Pra sua esposa Nayara Venturini É o rei vai tocar É o rei É o rei quem vai tocar Puxa graça caralho De Renato e Ademir É do sincronismo ele falou E a coroa do som Faz o bicho encantar Melhor som que esse não há É o rei nuclear É o rei que vai tocar Toma, toma Vai, vai, vai É agora, Boninho É o intenso Que agora vai tocar Pra fazer você dançar Balançar É o intenso Já passou das sete da Boninho, meu irmão Se balançar O bagulho tá doido na braga É o intenso Com arrebentão Deguinho, meu blá O que tu tá fazendo aí, cara? É o intenso Sou, sou, sou Olha, tu tá de rock, tu é? Ei, baby Venha conhecer esse som Olha como ele já tá, meu Deus do céu Venha pra cá Vem logo pra lançar E a vez chegou Um porco nem nada perto dele, mano Com intenso O negócio é muito bom Mandava um livro e manda o som É de levantar poeira Com intenso Depois tô se beijando esses dois aí E manda o som É de levantar poeira E Deguinho agindo Cê é lado, mano E que comanda Faz as melhores mixagens do Pará E Deguinho tem uma paixão pelo Evandro Deguinho Comanda Faz as melhores mixagens do Pará É o intenso Corre, abertão É o intenso O Pãozinho falou assim pra ruiva dele Falou assim pra ela Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta O Pãozinho é cabanagem O Pãozinho é cabanagem O Pãozinho é cabanagem Tá todo mundo aí Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Me estremece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau, amor Quero ter você de volta É top, né? Ah! Já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Tem os beijos seus Como é que é? Sem ter você Como é que é? Como é que é? Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso hoje mesmo eu vou sair Tinho A minha alegria é saber se vai Sair comigo para dançar Tua companhia me satisfaz Me liga logo, vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu ser Me mande algum recado C Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você Pensei de te dizer Você mandou e eu vou tentar Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você Pensei de te dizer Você mandou e eu vou tentar Tu manda Tu manda Tu manda O que tá isso aqui, hein? Eu não consigo esquecer você Eu não consigo ficar sem te ver Com mais estrelas que brilham ao céu Sei que meu coração é todo seu Você agora está longe E o meu coração Se liga no som Eu preciso ao menos Tinho pressão Eu sei o que vou fazer Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você vou ficar Convistar Eu vou te dar Eu quero mais é te amar Te conquistar Eu vou te dar Eu vou te dar Uma chave trazer aqui Do comando do rei Bora A galera gosta de marcante Só quem vai fazer amor depois da braga vai gemer bem alto Só quem vai fazer amor vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Capaz, o gordinho está gemendo alto pra liber Tem o sol e o mar Vou pro meu amor Vou pro Rubinho As promessas que eu fiz Olha, Breno, eu te teleguei por esse bicho aí, mano Carinho pela condição Ordição de estar e poder dançar Com o som que bate O estado do Parás Passou na vida do som Já falou que tá repetindo ele, falou Comando é Wesley de mar De mar E fochou A essência do Pará Vem migorei, olha 4K e ventos Ele falou pra mim, esse aí É o mais um pra minha coleção Ai, ai Bora, cachorrão Vem as filhas Vem as filhas Que o bagulho aqui é doido Quando o Dinho Gordo chega A galera dá valor Chegou a novidade que votava pra você É o som automotivo que comanda e manda a vez É o furaco sonoro chegando pra detonar E tem rite, tibarão e massinha que comanda Bora, chaleco, bora, Luciana Yuri Eduardo E a mãe do Javi Samuel É Javi Samuel já acordou, já mandaram a foto dele Vai no passinho, no passinho, no carimbó Vai no passinho, no passinho, no carimbó Vai no passinho, no passinho, no carimbó Ei, bigose, segura que dia 13 vai ser assim O aniversário do DJ Gordo da Vieta Show Dia 13 de maio A festa que vai mexer, Belém Vai, vai, vai no caqueado Vai no caqueado Vai dançando, vai dançando Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Com a galera tabajara Mora no meu coração Vem pro meio do salão Vem dançar com... Amigo Júnior Solda Na tabajara Mora na baramba, ele Não, a galera tabajara O BR, o doido, o Rafael do Parque V É assim que bom que conquistou o bar No ritmo da dança, todo mundo vai lançar A galera da tabajara que já vai arrepiar Já chegou o Anselmo, o Criadon Luciano, o Dark, o Tato e o Leno Os caçulas vão chegando de mansinho Samara, Flávio e o Willian Vem devagarinho Silva e sua filha, Eduarda Vinho e Ronay Castro e Edgar Que já vão arrepiar Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão Bora, Tuga, bora, papoca Agora, pãozinho, a tropa do 40 aí, ó Vem pro meio do salão Galera da tabajara que é pura emoção I, 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 no promilso DJ Neri, DJ Rúmulo Junho, enfermeiro Pâncer pra jantar E o Príncipe A detonar E pra finalizar A galera segue bom Pelo tá espaçonado E curtindo o melhor som Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara que é pura emoção Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão Galera da tabajara que é pura emoção DJ Betinho DJ Betinho Or, or, orgulhosamente Isabelense DJ Dinho Dinho, pressão O Maíus falou Será que não vai tocar aquela sequência? Aquela sequência do carrossel O ano era 2006 pra 2007 E quando o Dinho toca essa sequência Parece que a gente volta do tempo Quem curtiu, curtiu Quem não curtiu Acompanhe aí, ó Vai, já Agora Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você És meu calor Quero te ter Meu beija-flor És minha vida Meu amor Batidão do maluquinho Sucesso Já tem mais um dia Que eu voltei às horas Uh, como pode faltar Será que nesse O quadrado fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Foi mais um dia Eu voltei às horas Uh, como pode faltar Será que nesse O quadrado fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá tolendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Vai Dói Dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ei, tadinho Os brothers Os brothers Do Doidinho Pressão Simplicidade, carisma E competência A serviço da sua diversão É emoção E agitação Com os irmãos Do Doidinho Pressão Surreal Crocodilo A resistência Equipe Cão Na área Do meu ser Nem um segundo Consigo te esquecer Te desejo Além do prazer Meu amor Sou louco Por você Meu amor Sou louco Por você Meu amor Me diga onde estás Rapindo pra ele Não chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtindo a brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Dinho É doida Bora mais É agora Chora Me encontrei Me apaixonei Acreditei no seu Olho E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei E me preocupei Em confiar no seu Só as melhores Em troca eu só Me machuquei E sozinho aqui estou Chupitada Gabaná Não era pra ser assim Que você acredite em mim Desculpa se alguma vez Te uma doer Lembra dessa hein Queria ter de novo Esquecer o que passou Bora Pedro Bora ver Bora ver Mas é difícil Não dá mais pra mim E agora? Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada E a solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção DJ Dinho Pressão Dinho Dançar, vai dançar, vai dançar Para de se esconder Sabe que isso é bobagem Você já está aqui Sabe que é de verdade Tira essa solidão Que habita em meu coração Só não me diz que não Não aguento mais sofrer Já não sei mais Como provar Que é só você Mora em meus sonhos Meu desejo é te querer Vem ficar comigo Me diz que vai Que vai me amar Fiz essa canção Canto pra você Pra você voltar Faz um assim pra mim Em beijo eu vem com si Eu sou da equipe Aqui eu sou luta Alice, Juninho, Batini e Josimar Vem pro Super Pop Vem me amar Faz um assim pra mim Em beijo eu vem com si Eu sou da equipe Aqui eu sou luta Alice, Juninho, Batini e Josimar Vem pro Super Pop Vem me amar Dinho Pressão Não vivo sem o seu amor Ao seu lado tão feliz estou Amor, quando te vejo Despertam desejo Quando escuta a sua voz Papoca do 40, o Dugo, o Pãozinho É a tropa do 40 Vivo sem te ver O seu cheiro me envolve Provo dos teus beijos Que me fazem tão feliz O nosso amor é lindo E pra sempre vai durar Curtindo o som Do Aguia de Fogo O amor vai rolar Eu sou da galera do rock Vamos curtir Do Super Pop Amor No Aguia de Fogo Eu passo o S Meu coração é GDR Eu sou da galera do rock Vamos curtir Do Super Pop Amor No Aguia de Fogo Eu faço o S Meu coração é GDR Uhul Uhul Terreiro do bem igual Vamos ver se aqui Uhul Com a minha chave agora A senhora Eu não ouvi Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Ou não Ou sim Espero que você confie em mim Sem você não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar Amor Não Eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim amor Me diz como vou viver Sem te deixar Se te deixar Já pra gravação em CD E a galera vai jogando pra cima Traz de Sofini E o Bruxelles Vai Tinho 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 Seba que foi muito bom te conhecer E agora tô distante E eu quero te ver Você marcou pra mim Ficou no meu coração O que antes foi amor Agora virou paixão Traz a luz Traz a luz que sobrevoa Esse nosso amor Um segundo longe de você Não tem valor Super pop É guerra de fogo Nessa canção Venho te dizer Que as louras da treta São apaixonadas por você Por você Tô com o panclobe Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Becalha aí DJ Alice e Juninho Que as louras da treta São malucas pelo super pop Novo panclobe Já não me deu As louras da treta Com elas ninguém pode Becalha aí DJ Alice e Juninho Que as louras da treta São malucas pelo super pop Gordo e Dinho Pressão É Bagulho Doido Que saudade Doce e a dor de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasce de verdade Não ia me preparar Meca mal das aparelhagens E aí Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Com o melody romântico Eu vou ver com o DJ que tocando Mas no momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top, no corpo de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus se revolute Mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jesus se revolute Mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Hum, olha quem voltou Você sabe que perdeu Errou, dançou do seu jeito Fala sério Me ignorou Ontem pegou o show do meu amor Pra papar de dizer que não acabou O teu beijo O meu beijo Encaixou Vem pensar que o dia eu te amei Vem pensar que o dia eu te amei Vem pensar que você não correspondeu Olha em mim Vem assim Fala em mim Fala em mim E não vou me escorporar Eu vou ser de beijo Ele é especial Eu me apaixonei 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 É chorar Vou aguentar E agora o que me resta É chorar Eu vou aguentar E agora o que me apaixonei Não dá pra escolher Ele vem no olhar E perceber E perceber Eu admito Que te amo demais E que Deus uniu Homem não se para jamais Eu lembro de todos os momentos Até do primeiro beijo E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me repara em defeitos Só vejo o melhor em ti Quando eu tentei pra viver No teu peito E não julga Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Tem um mundo Luz para duplar Luz para duplar E foi duplido 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 E foi duplido